O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra e nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Oh 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 Amém.